. Você já tinha visto esse tipo de show? Ah... Ué, alguém aqui entende alienígena? Quem entende alienígena aí? Levanta a mão! Ô, que sorte! Você entendeu? Mas é claro... Por que vocês não entenderam o que ele falou? Ele acabou de dizer que ele veio pra poder conquistar o nosso planeta. Vem invadir o planeta? Ele vai jogar uma pompa no Planalto Central! Ele vai jogar uma pompa? Ele vai libertar o planeta! É isso que ele falou! Pergunta pra ele se ele veio com muitas naves. Pergunta pra ele. Você veio com... Não, ele não entende em português. Mas... Ele falou que é muito fácil, veio só em uma! Só em uma? Resolvi só com uma! Mas fala pra ele que não invadir, porque tem crianças pequenas, mulheres grávidas... Explica pra ele. Alô... Falou que vai poupar uns pequenos! E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo Se inscrever no nosso canal E se vir ao próximo vídeo